Música Manifestações em todo lugar do país Lá no Rio de Janeiro, os policiais atiram balas de borracha contra o povo Aqui no Espírito Santo, o povo toma a terceira ponte Dia 1º de julho, ninguém vai assistir a Rede Globo A gente vai para o comercial e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Pegando Leve Música Somo Carone, o Tote, R$ 4,50 Aqui no Walmart, só um Sucrilhos Gallows, bem barato para o seu filho crescer Saudável, forte e esperto Papel higiênico, R$ 5,00 Voltamos ao nosso jornal Pegando Leve Enquanto a Dilma pensa na Copa do Mundo, os colégios estão sem professores Os trabalhos estão sem pessoas para dar dinheiro Música Agora nós falamos dos transportes públicos Não tem nenhum transporte público Não tem nada, não tem nada no Brasil A Dilma só pensa em Copa do Mundo Nos hospitais, tem muita pessoa querendo ajuda Tipo velhinhos, idosos, adolescentes E não tem nenhum médico para ajudar Olha que vergonha Agora nós vamos falar de uma reportagem Muito, muito, muito o que? Importante Muito importante Que nosso povo não tem trabalho Não tem nada de bom Só tem Copa, 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 Copa São quase cem mil, cem, cem mil estados E Dilma, eu quero que você esteja vendo Para dar uma vergonha nessa cara E quando você está aí pensando na Copa Os nossos trabalhos não tem dinheiro, comida, nada E a gente encerramos com isso Nós encerramos com o nosso Pegando Leve Sexta-feira a gente volta Uma boa noite pra você Desculpa pela gritaria Tchau, tchau, tchau